Ó filho, ó, não, não, fica aí, fica poupado. Desculpa, ó, não, fica aí. Ah, meu Deus do céu. Ó filhora do que bom garoto do pai. Ah, meu garoto, pega o filho, pega o filho. Ó meu Deus, cara. Olha que garoto! Bom garoto! Pega pro pai! Olha o prêmio do campeão! Bom garoto do pai! Bom garoto! Meninão do pai! Bom garoto! Bom garoto!